Alô amigos, esse é o canal RK Santos, trazendo a entrevista coletiva de Marcelo Fernandes. E olha o que ele falou do empate do Santos contra o Botafogo no estádio Newton Santos. Fala Marcelo Fernandes. Nessa fase que a gente está faltando quatro jogos, tudo e qualquer ponto é importante. Começamos o jogo não da forma que a gente queria, não com a intensidade, de comprometimento, o comprometimento teve, mas a intensidade ficou um pouco abaixo, até por causa também da situação, de tudo que acontece, entendeu? Do dia a dia, o dia a dia nosso foi muito bom nessa parada, demos a fogo, o pessoal estava bem. E pegamos uma equipe grande, uma equipe muito bem treinada pelo Thiago, que está em busca do título. E é o que eu falo, a gente trabalha muito para tentar não tomar gols, né? E hoje nós estamos surpreendidos num lance que a gente está treinando muito, está se portando até muito bem, que é a bola aérea. E tomamos um gol de bola aérea no primeiro tempo, e a equipe realmente um pouco se abateu. E depois, cara, só tenho que agradecer esse pessoal, esses jogadores que estão lá dentro, que a gente tentou fazer de tudo com a equipe, tirando de um, colocando do outro, mexendo em posições, procurando a todo custo buscar o empate. Deus nos abençoou no final com o gol do Messias, e é importante esse ponto, mas a gente tinha tudo para fazer um grande jogo, conseguir uma grande vitória. Sabíamos que o Botafogo vinha com tudo, principalmente porque vem uma sequência grande sem vitórias e está atrás do título, e nós poderíamos ter sobressaído em cima disso. Mas tudo bem, acho que tem dia que vai acontecer isso mesmo, mas não faltou empenho, não faltou determinação dos jogadores, buscaram até o último minuto e tudo deu certo, e esse ponto vai ser valioso lá no final. Porque a torcida começou a ficar impaciente logo, e a gente tínhamos a necessidade, principalmente pelo lado do Vitor Sá, a gente explorou pouco, e era onde era a maior dificuldade dele marcar. Mas no segundo tempo procuramos corrigir, viemos com o time aberto, não aproveitamos esse momento sim, tomamos o gol, tivemos que ter calma depois, tentar ajustar o time. E assim, cara, no final de tudo, acho que valeu a pena, valeu os pontos, e valeu esse ponto, quero dizer, desculpa, que vai ser importante. Esse final é assim, é jogo que detalhes vão definir, não vai ter mais jogo bonito, vai ser muito difícil ter jogos bonitos agora, muito pelo contrário, todos estão atrás do resultado, e o Santos conseguiu um ponto importante aqui. Quanto ao Nonato estar chorando, ele realmente, nós procuramos acalmar ele, porque ele se sentiu culpado no lance do gol do Botafogo, mas a gente deixou bem claro que aqui não tem um culpado, não tem ninguém. Falamos pra ele, ele pronto, parou, e... É o que tá todo mundo, tá entregue, tá entregando pro clube, sabe? Todos sabem o momento delicado que o clube está. E todos não querem falhar, todos procuram fazer aquilo de melhor pro Santos. E o Nonato tem sido um cara muito eficaz, muito positivo em todos os dias, no dia a dia no clube, principalmente. E, cara, foi por causa disso. E assim, sem o Lima e sem o Nonato, duas peças importantes, né? De um setor que a gente... É bastante importante pra equipe, mas a gente vai chegar, vamos hoje embora, amanhã vamos com calma já procurar pensar no que a gente vai fazer de melhor pra fazer um grande jogo com o Fluminense. Tá aí, Marcelo Fernandes e a entrevista coletiva após o jogo. Botafogo 1-Santos 1, o gol do Santos através do Messias. Se gostou do vídeo, dá joinha, dá joinha que sempre apoia o canal. E o mais importante, meu amigo, alô, torcedor do Peixe. Te inscreve no canal, dá joinha, deixe o seu comentário e compartilhe este vídeo. Muito obrigado, beijo no coração e fique com Deus. Tchau. 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 Tchau.